Música Nós somos a família Caetano Reis. Como não amar Guarapari, como não ser grata por todas as bênçãos que Deus nos concedeu aqui, a mim e a minha família. A palavra que define é gratidão. Música Em 2006, eu e Caetano chegamos em Guarapari. Meus pais já moravam aqui e nasceu um desejo em nosso coração de vir em busca de nossos sonhos e novos projetos para nossa vida. Música Família, né? A família é um presente de Deus. Nossa família acabou de se formar aqui em Guarapari, onde nós tivemos nossos dois filhos, Natan e Monique, que foi um presente de Deus na nossa vida. E eu tenho muito orgulho de falar que eles são guaraparienses, nasceram aqui nessa terra linda e maravilhosa. Música Nosso trabalho foi nascendo no nosso coração a vontade de ter um comércio alimentício. E abrimos uma pequena lanchonete e Deus foi plantando uma semente no nosso coração de abrirmos um restaurante. E hoje estamos à frente do restaurante Divino Sabor, onde nós fazemos o nosso trabalho com muito carinho. Tudo feito com amor, com certeza, rende glórias. Música Os amigos. Fizemos aqui amigos maravilhosos nesses 15 anos de convivência aqui em Guarapari. Só temos a agradecer pelas pessoas que passam pela nossa vida. Umas que ficam, com certeza, são pessoas muito especiais. Que Deus sempre abençoe o nosso ciclo de amizade. A fé. Eu fui muito bem acolhida na nossa igreja Nossa Senhora da Conceição. Sou católica, apostólica, romana e procuro sempre levar a minha família para estar sempre junto de Deus. Sirvo nessa igreja Nossa Senhora da Conceição com muito carinho e com muito amor. E eu agradeço muito a Deus pelo acolhimento dos servos, pelas portas que se abriram para mim através da fé. O que eu desejo para Guarapari? Desejo para Guarapari que Deus errame ricas bênçãos de muita prosperidade. Muita saúde para esse povo bom. Muita paz. E que as bênçãos de Deus caiam sem medidas sobre todo esse povo. Povo lindo, maravilhoso. Um povo que luta, guerreiro, lutador. Um povo que é bom estar perto. De ver a luta de tudo o que acontece nessa cidade. É muito bom estar perto. Sou muito grata a Guarapari pelas oportunidades que aqui nos abriu portas. Novos projetos surgiram em nossas vidas. Novas missões o Senhor nos deu. Guarapari é uma cidade onde a gente encontra tudo. Lindas montanhas, lindas praias, pessoas maravilhosas. E que nós possamos sempre estar aqui para podermos prestigiar tudo o que essa linda cidade tem a nos oferecer. Eu agradeço ao meu esposo Caetano por sempre estar ao meu lado. Compartilhar comigo meus sonhos, meus projetos. Agradeço aos meus filhos que sempre estão pertinho de mim me apoiando. Agradeço aos meus pais que me trouxeram aqui para essa cidade. Onde eu pude realizar muitos sonhos que estavam no coração de Deus. Com certeza. Então eu desejo a você, Guarapari. Que você seja uma cidade próspera e abençoada. Que nós possamos sempre estar acolhendo as pessoas que vêm de fora. Acolhendo as pessoas que moram aqui dentro do nosso coração. Quero viver um sonho lindo que eu vivi. A viver a maravilha de Guarapari. É canto em que os poetas e os violões... Parabéns, Guarapari.